O torcedor, claro que todo brasileiro sofreu, mas o torcedor mineiro em especial, principalmente aquele que estava presente no estádio e que está hoje aqui, naquele 7x1, não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado. O torcedor, percebe-se, e se percebia na rua, na chegada do torcedor, espetacular, 7x1 neles, não tem nada a ver, mas faz parte. É um lindo estádio de futebol, com lindas histórias e com muita coisa ainda para ser contada aqui nesse mineral. Vamos à escalação dos times. Carlos Alberto Torres foi uma lenda. Futebol Clube de Maria e finalização do Higuaín, é isso que eu acho que a gente não vai fazer. Aí vem a Argentina para atacar com o Zabaleta, mas é sempre bom respeitar a Argentina. Olha a bola enfiada. De vez em quando erra um passo como esse aqui. Eles estão procurando chamar o Brasil para o seu campo para contra-atacar. Aí partiu o Neymar, já escapou de dois, já fez o cruzamento do Brasil. O Zabaleta. Aí o Messi. Chegou bem por baixo o Brasil para fazer o corte. E Daniel Alves estão jogando no mesmo time, estão jogando 2x0. Em cima da Bolívia, Martínez. Todos esses gols, você vai ver no show, mostrar os gols aí. Outra falta cometida em cima do Neymar. Aí o lançamento largo. A bola chegando de Maria. Daniel em cima dele. Ele recua mais do time da Argentina em relação à forma que joga no Barcelona. Tocando de lado para Daniel. Buscou Felipe Coutinho. Caiu bem aberto pela direita. Onde ele não está muito acostumado a jogar. O Reco pegou a posse de bola. Quando você entrar a posse de bola, é bom. Pega a defesa meio desarmada. Aí Neymar. Zabaleta. Neymar. Parece que está bem no jogo. E caiu a marcação e falta nele. Agora vamos dizer a verdade. Muitas faltas, muitas faltas. Mas... O Brasil que volta a jogar na próxima terça-feira do Nique Toque do Neymar. Com a cobertura do Otavede. E já pode ser até uma troca também do Paulinho. Está indo. Já está o primeiro. É o primeiro. É muito ruim. É o Zéias, aquele que expulsou o Neymar na Copa América. Então depois você explica por que é o primeiro. Se todo mundo sabe que ele é ruim. Lá vem a Argentina. Que bomba! A defesa. Olha como pegou. A bola ainda bateu nas costas do jogador do Brasil. Foi muito bem. Ela desviou. Foi muito bem na bola o Alisson. Eu estava encoberto. E conseguiu chegar a ela com as duas mãos. O mais de defesa. Que bonito o Neymar na frente de Felipe Coutinho. Ele gosta de bater para o gol daí. Olha a bomba. Aí no gol. Aí no gol. Aí no gol. Quando ele pegou aí na bola, eu disse. Ele gosta de chutar daí. Que bomba, amigo. Cruzado. Aquela que o goleiro detesta. Que ele sabe que ele se estica e não chega. Um gol. Olha. Se fosse na época em que nós pedimos ao jogador. Assinasse o gol. O Casagrande assinou o gol. Nesse momento a situação dela é dramática na tabela. Olha a bola batida de longe. De Alisson. E lá vem. Uma abraçadeira de capitão e com a número 4 de Carlos Alberto Torres e o Daniel Alves. E aí escanteio para a seleção brasileira. Minanda tenta ajeitar. Matou de Canela. Olha o contra-ataque aí. É perigoso. Marquinhos. A marcação em cima de Di Maria. Aí o Pérez. Partiu. Arrancou. Dá um panorama aqui para todo mundo. Com os jogadores brasileiros e argentinos. E olha o contra-ataque brasileiro e a posição é legal. Vamos embora, Gabriel Jesus. Parte para cima dele. Faz esse sozinho. E cara, é o Neymar. É o Neymar que caiu por lá. Ele foi sozinho. Ele tentou o toque. Olha só a jogada. Ele ameaça. Sai de dois. Faz o toque. Ela beija a trave. Grande arrancada de Neymar. A última corrida de Felipe Massa na Fórmula 1 em Interlagos. Onde ele brilhantemente venceu duas vezes. Olha a Argentina chegando. Cruzamento do Massa. A enfiada de bola do Di Maria. Não dá as vezes para entender. Casa, Júlio, como é que a Argentina pode estar nessa. Bom, eu tenho uma teoria. Porque não houve nenhuma paralisação. Será que vai dar um minuto? Minutinho. É, o pessoal fica botando um monte. Olha só. Vamos lá, Gabriel Jesus. Partiu. Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Linda jogada do Gabriel Jesus. E a finalização perfeita do Neymar. A saída pertence à seleção brasileira. Pela primeira vez o Neymar marcou contra o Messi. No quinto confronto entre os dois. E lá partiu. Cheio de vontade pela esquerda com muita velocidade. Olha o cruzamento. É isso que o Balza pode passar um pesadelo que ele nunca teve na vida. Você viu a velocidade da arrancada do Neymar? Mas isso é uma característica dele, né? Agüero. Lá pela direita, o que não é muito normal. A falta em cima do cú no Agüero. Ele não joga contra a seleção peruana. Não chega a ser um grande problema. O Brasil vai ter que se segurar um pouquinho lá. E o Felipe Luiz vem de ótimas. É tiro de meta para a Argentina. De novo o Otamengo. Se apertar ele confessa. Porque ele não tem essa habilidade toda, não. Mas querendo mais atrás. Saiu jogando o Funes Mori. Agora chegou no Messi. A Argentina está vinte e sétima. Agora foi para a sexta. Aí Gabriel Jesus. Tocou atrás para o Paulinho. Penetração do Paulinho. Tentou a boa jogada ainda. E olha o gol. Olha a chance. Faz Paulinho, faz Paulinho. Driblou o goleiro. Ele deu tempo para quem? Para o Masquerano chegar ali. Para fazer o corte. Ou o Zabaleta? Zabaleta. Zabaleta. O Zabaleta chegar ali para fazer o corte. Ao driblar o goleiro Romero. O Zabaleta adivinhou. E se posicionou. Aí o Messi. Não pode dar espaço. A bomba. Ela rende pelo lado de fora. De Maria. Com Higuaín e com Mércio. Em compensação. Exatamente. Eu ia falar a mesma coisa. Pode falar, Léo. Em compensação tem espaço lá atrás. Podia ter definido o jogo. Não dava para ele bater de primeira não, Galvão. Porque o goleiro cresceu em cima dele. A batida dele é... Quase sempre mano a mano. E lá vem de novo o time brasileiro. O Neymar levou vantagem. Falta nele. Cadê o cartão? Cartão amarelo para a Fulis Mori. Ele bateu a cabeça no chão ali. Vamos ver. Ai, 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 ai. A entrada dele é no meio da canela do Neymar. Foi na maldade. Mas o problema é que essa batida, essa batida aí, para quem já teve problema na coluna. Vai que ele se inspira com essa camisa 4 do Capita. Partiu, bateu. Pegou bem. Pegou bem na bola. Olha. E chegou lá o Romero para fazer a defesa. Essa é uma batida difícil, Galvão. O que é com o peito do pé. Agora paradas. Aí Marcelo. Tentou o cruzamento com o Gabriel Jesus. Passou. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. E o Paulinho chegando. Aí não deu chance para zagueiro, para goleiro, para ninguém. Meteu para dentro. Saiu com o abraço. Se a outro, o Zavaleta tirou em cima da linha. Vai começando um chocolate do Brasil para cima da Argentina. O Brasil é muito melhor no jogo. Na metade do primeiro tempo começou a tomar conta. Agora com essa escalação. Agora cinco jogos. Então tem uma chance de fazer seis pontos aí para dar uma respirada. É mesmo. Mas não entra na zona de classificação. Só joga em março no ano que vem, né? É muito tempo para bater o tambor do... Chegando. Olha a chance. O Neymar ainda ficou falando com alguma coisa com o juiz ali. Vamos ouvir. Absolutamente nada. Mas chegou outra vez com chance do quarto novo. Apareceu o Peru com 4 a 1. Em cima do Paraguai. Para buscar o ângulo do goleiro Alisson. Ele é um gênio para cobrar daí. Bateu Alisson! Bateu no canto que não devia bater, né? Bateu no canto que estava o goleiro. Porque me falam... Por entrar nesse... Por entrar nesse... Por entrar nesse... Por entrar nesse sentido argentino. Para ficar selecionado. Chegar semifinal com o São Paulo no Libertadores. Ele é importante. Olha, eu tenho a resposta para essa pergunta do Casagrande. Estava lendo hoje nos jornais argentinos. Que todos estaram na segunda bola. Deu caneta. Partiu. Segura o Neymar. Que eu quero ver. Qualquer atividade. Você estando feliz naquilo que faz. Você estando autoconfiança e autoestima. Vai fazer bem feito. Foi isso que a seleção brasileira recuperou. Tocando o bolo o Brasil vai fazendo o tempo passar. Fazendo o tempo passar vai consolidando a vitória até agora de 3 a 0. A Argentina partiu. Botou um monte de atacante. E olha... Esse número fez bem demais. A Argentina, ele não está nem aí sem a Argentina. Depois vocês falam. E lá vem o Brasil. Queremos mais. Bola de linha de fundo. O campo estreitor. Paulinho arrancou. Enfiada de bola para o Neymar. O goleiro saiu. Ele driblou. E o campo acabou. Essa feira me confirmei o horário por aí. Porque tem 3 horas de fuso. O horário é não estar no jogo. Pelo horário oficial de Brasília. O Atlético Cruzeiro. Repare que eu falei pela ordem alfabética. E aí partiu o Neymar e faz a fita e balança de um lado para o outro. Aceitou a posição de reserva. Pela Lindo não podia falhar o Messi. Será que vão dar uma chance para ele? Partiu. Tiago Silva. Lá vem o Messi. Tiago Silva cortou. Na única arrancada que o Messi deu. Gente. Única arrancada que o Messi deu no jogo inteiro. Julio Vasconi. Grande vitória brasileira. 3 a 0 em cima da Argentina. E o Mauro já falaram há quanto tempo o Brasil não ganhava com 3 gols de diferença da Argentina. Desde 2007. Na final da Copa América. O Brasil permanece na liderança do número mágico de 27 pontos. E aí E aí Tchau.